Está na hora de você abrir uma conta universitária Bradesco. Ela tem um site exclusivo, não cobra taxa de manutenção, não pede comprovação de renda e dá limite de crédito a partir de 500 reais. Bradesco. Completo. Iniciaremos agora a leitura do testamento. Deixo todos os meus bens e propriedades para a senhorita Karine Suellen dos Santos. Neste sábado, a alegria toma conta da avenida com o desfile das escolas de samba de Florianópolis. E você vem com a gente, da concentração até o final, com todos os detalhes ao vivo, direto da passarela, amigo querido. Um show de cores e magia. Parnaval Breitkopf Motos. Parnaval Breitkopf Motos. 3340-2800. 3840-2800. OI. Oi. Vem sempre aqui. Pô, mas essa mais velha que é minha avó, hein? Oi. Oi. Você vem sempre aqui. Hã? Mas essa mais velha que é minha avó, hein? Oi, você vem sempre aqui. Sim, venho sempre aqui. Você não me conhece de algum lugar. E o meu cachorrinho não tem telefone. O meu cachorrinho não tem telefone. Com parcimônia JK Ieda não consegue aceitar o fim inesperado De sua gravidez Eu falei qualquer coisa pra tirá-la dessa história E no Planalto Central Começam a chegar trabalhadores De todos os cantos do país Para ajudar na construção de Brasília Minha Nossa Senhora, mas vai que é longe demais A gente costuma, mãe Amanhã, depois de Big Brother Brasil JK Chegou a nova linha de beleza Albany Para quem é diferentemente Para mim? Uhum Alô? Alô? Só quem tem mais hits MP3 Pode colocar a Pitty e todos os astros da música No seu celular Rockering 10x de R$ 49,90 Claro, claro que você tem mais Na praia com o sol Dormindo futebol A nova na mão de cabeça no verão A gente pede assim Sorrindo Nova esquina Cara, isso aqui fica demais, né? Oh, gente, você não faz ideia Sorrindo Nova esquina Beba com moderação Chegou o verão E o rei agora é o ventilador Mas quem bate um bolão É a batedeira, meu amor Senhorita, mais que estranho É o chuveiro quem dá um banho Ei, pessoal, todo mundo é legal Mas sem energia A gente passa mal Operação Verão Celesc Para a segunda via da conta Para ligar ou religar E dicas de onde pagar Acesse o site da Celesc Ou ligue grátis Passe o verão com muita energia Folia dos preços Na mega liquidação Das lojas Cibara Aqui, seu dinheiro vale mais Nas compras Você ganha descontos De até 30% E um bônus Do mesmo valor Para retirar em mercadorias Na Cibara Desconto em dobro Até pelo crediário Sem acréscimo Está cada vez mais eletrizante E hoje Nós achamos uma coisa Os sobreviventes fazem Uma surpreendente descoberta Uma escotilha Escondida na terra E eles acreditam Que esta pode ser uma saída Desse lugar cheio de perigos Como vamos abrir? Como se abre uma escotilha Que não tem maçaneta Nem fechadora? Hoje, depois do Jornal da Globo Lost U2 Vertigo 2 2006 Oferecimento Fálio 1.8R Ele está na melhor forma Claro, claro que você tem mais MP3 Conta Universitária Bradesco Bradesco Completo E Albany Uma linha completa Para quem é diferentemente lindo Fálio 1.8R 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 Fálio 1.8R